E aí rapaziada, beleza? Cris aqui mais uma vez pra mais um videozinho de The Hunter Call of the Wild. Enquanto isso, tá tendo uma festa de marreca aqui ó. Tudo louca, dando zerinho. Mas vamos ao que interessa o videozinho de hoje, eu vou falar sobre munições. Sobre a munição de ponta de polímero, que é a de penetração, e a ponta oca né, que é a de expansão. Muita gente não sabe a diferença das duas, não sabe em qual ocasião usar uma ou usar outra. Eu sempre falo que eu uso mais a munição de penetração, tipo 90% dos casos. Só na soloquim que eu uso a munição de expansão, porque ela não tem a de penetração. Mas tem um grande porém. Com a nova atualização, você vai precisar apenas um tiro no pulmão pra matar um animal. E se esse tiro for dado com a munição de ponta macia, tem muita chance de matar rapidamente. Um búfalo tá chamando aqui, mas não é ele que a gente vai matar. Então eu vou fazer uns testes aqui, eu vou utilizar hoje aqui ó, a 7mm. Já tô com a munição dela aqui de ponta macia, cadê ela? Deixa eu achar. Aqui ó, ponta macia e ponta de polímero, vamos usar ela. E no decorrer do vídeo eu vou ver se eu consigo usar outra arma, talvez uma 243, já que a soloquim não possui os dois tipos de munição. Se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho pra receber as próximas notificações. E se você já é inscrito, taca o dedo no like, dá a voadora no like aí e bora pro vídeo. Galera, chama uma onça aqui, é só uma nível 2, mas já dá pra testar, né? Tá mais ou menos 300 metros, então eu vou dar nela com a 7mm. Deixa eu conferir aqui. Tá com a ponta macia. Então vamos regular em 300. Vamos tentar dar ali. Acertamos a onça. Ó, já caiu. Tá morta. Deixa eu ver só se ela não vai pra água, porque se ela for pra água, eu vou correr tudo isso aqui à toa, ela vai vir pra cá. É, foi pra água, eu acho que ela vai vir pra cá, vamos esperar ela chegar. Assim que ela chegar eu volto, pra gente ver como que foi o disparo. É, galera, vou ficar devendo a onça, porque ela simplesmente enroscou aqui, ó. Eu não consigo chegar lá, porque é fundo e ela não vem pra cá. Não tem nada lá aí, eu tô aqui de mergulhador. Então vamos matar outro bicho. Vai ter como não. Se fosse uma onça diamante, imagina, já ia estar chorando essas horas. Ufalozinha a 300 metros, vou tentar dar nela, hein? Ponta macia mesmo. Tira o dado. Agora vamos ver se morre. Ó, foi pra 75 já. E começou a chover. Deixa eu marcar onde eu vi ele. Aqui. Vou andar pra lá, que provavelmente ele vai morrer enquanto eu chego lá. Chegando lá já sabe, né? A gente volta. Meu Deus, agora tá vindo outro aqui. Aí eu me lasquei, rapaziada. Mais dois. Tem três búfalo correndo. Quatro búfalo. Quero ver eu conseguir achar o cadáver do búfalo aqui antes de morrer. Tá morto aqui na frente. Vamos pegar ele antes de ser morto. Depois que eu pegar aqui não dá nada. É um ouro. Vamos dar uma olhada aqui nas especificações. Abate rápido, deu zero. Um trezentosinho. Aliás, 280 metros. Já me mataram já. Mas depois que pego o búfalo aqui não dá nada. Vamos ver. Pegou um pulmão nessa distância. Então vamos... É, não deu tempo de aceitar, né? O jogo já me jogou lá pra casinha. Ah, dá pra aceitar daqui. Beleza. Agora vamos tentar pegar um na mesma distância com a ponta de polímero. Rapaziada, achei outro búfalo aqui. Não tá 280, mas eu não consegui mais pra trás por causa da árvore aqui. Vamos tentar na bala de polímero, então. Eu tô com a vida baixa aqui porque eu tomei um carreirão de um búfalo pra variar. Acertamos ele. Vamos ver se a vida dele cai. Agora caiu pra 75. Então provavelmente vai morrer. Deixa eu marcar ele de novo pra ficar mais fácil pra achar. Agora eu vou marcar ele no mapa aqui. Bora lá procurar o bichão. Estamos chegando no búfalo aqui. Vamos dar uma olhada no abate rápido deles. Também tá zerado como foi o da ponta macia. Vamos aqui na pontuação. Um zerado também. Um pulmão também. Ou seja, nessa distância não faz diferença qual munição você tá usando. Pelo menos na arma que eu tô usando aqui é 7mm. Não fez diferença. Esse aqui, deixa eu ver a distância do abate. 263 metros. Foi até mais curto que aquele outro. E mesmo assim na munição de perfuração. Bora testar agora então em outro animal. Vou dar uma andada aqui pra ver o que eu acho. Pra gente testar numa distância menor. Vou tentar pegar abaixo dos 200 metros. 200 metros no máximo ali, beleza? Bora lá. Galera, eu vou atirar daqui dos 200 metros. Porque eu não consigo subir por aqui. Tem búfalo aqui pro meio. Tem uns viadinhos mula aqui. Ou o búfalo vai me ver e vai me matar. Ou eu vou ficar sem visão deles. Então eu vou tentar daqui. Tá marcando 220 aqui. Mas é erro no binóculo. Se você olhar no mapa. Dá pra ver ele 206. Vou me aproximar um pouquinho. Pra dar um 200 cravado aqui mais ou menos. Pra depois atirar mais ou menos na mesma distância. Aqui uns... Aqui. Não vou ficar certinho nos dois disparos, né? Mas... Só pra ter uma ideia. Então vamos pegar aqui a nossa 243. Deixa eu ver qual munição que ela tá equipada. É... Ponta de polímero. Então vamos tentar dar no bichão ali. Bichão não, né? Bichinho. Aqui. Colocar 150. Primeiro errei. Segundo acertei. Vamos ver o segundo. Primeiro eu caguei no tiro. Ó, tá descendo bem o... A vida dele ali. Continuar marcando. Morreu. Bora buscar. Deixa eu marcar onde ele morreu. Vamos lá pegar ele. Chegando aqui no viado. O mula errei o primeiro disparo. Mas o segundo eu acho que foi bom. Ah, o segundo foi bom. É... Munição de penetração. Mais ou menos 190 metros. Pegou os dois pulmões. Tudo verdinho aqui, ó. Essa é a classe limite que a 243 mata. Que é a classe 6. Vamos procurar agora outro animal da mesma espécie. Logicamente pra tentar abater. Já vou trocar aqui pra ponta macia. E vamos procurar um viadinho mula agora. Assim que eu achar, a gente já volta. Aí, achei mais ou menos na mesma distância ali. Um viado mula nível... 3. Vamos dar ali também de 243. Acertamos ele. Vamos ver se a vida do danado começa a cair. Por enquanto não começou. Beleza. Começou a cair. É sinal que a gente foi... Sinal que a gente deu um tiro bom. A vida dele tá caindo bem. Deixar ele marcado. Caiu. Você pode morrer se quiser, bichão. Aê. Deixa eu marcar então onde ele caiu. Vamos buscar ele. E ver se deu dois pulmões. Como que foi? Chegando aqui no mula. Vou pegar ele. É, o tiro não foi aquelas coisas. Ele bateu no osso aqui antes. Mas mesmo batendo no osso. Perfurou um pulmão. E ele morreu bem. Não demorou tanto pra morrer. Só era porque ele parou ali, né? Porque ele ficou igual um zumbi e não caía. Deu abate rápido zerado. Mas... Você pode ver que ele nem chegou a cair longe do meio da zona. Eu atirei, acertei ele aqui e ele morreu aqui. Então até agora as duas munições se mostraram eficazes pra mim. Não tem porquê usar uma ou outra agora. Tipo, não tem uma vantagem tão grande de uma pra outra. Sinceramente, se você tá com pouca grana, te aconselho a usar ponta macia e gastar menos grana. Que ela é um pouquinho mais barata que a outra munição, né? Porque, pelo que eu tô vendo aqui, ela tá tão efetiva quanto a ponta de perfuração, né? A ponta de polímero. Então, poupar grana no The Hunter nunca é ruim, né? É sempre bom ter uma graninha a mais. Tem um mítico aqui. Eu vou tentar nele, hein? Se morrer... Morreu lá. Vou marcar ele. E agora a gente tem uma missão impossível. Que é passar no meio desses búfalos aqui pra pegar ele do lado de lá. Então eu vou ensinar pra você como que faz. Primeira coisa. Começa a rezar. Pega a cura na mão, ó. Aqui. Agora dá uns tiros pra espantar os bichos. Espantar os búfalos e tentar chegar no outro lá vivo. Aí. Agora aqui eu vou trocar pra 7 milímetros. Tirar a mira e deixar de perto. E vou pegar o kit. Agora se eu ficar apertando o quê? Ele vai ficar alternando entre a arma e o kit. E vamos tentar chegar vivo lá então. Pronto. Os tiros já espantaram todos os búfalos. Agora é só alegria. Estamos chegando no mítico aqui, rapaziada. Tomou-lhe um tiro de ponta macia. Vamos pegar o danado. Diamante. Meu primeiro diamante com ponta macia, ó. Mas é um diamante num búfalo mítico. Mais ou menos, sabe? Não considero diamante não. Pra mim diamante do búfalo tem que ser lendário. Mas tá aí se o jogo considera diamante, beleza. Pegamos com um tiro no pulmão. Não ultrapassou os dois. Mas mesmo assim foi o suficiente pra gente ter um diamantoso. Provavelmente na ponta de polímero também não atravessaria os dois pulmões. Então, nessa distância longa aí pra mim tá igual. Vamos testar agora. Vou tentar dar um tiro a menos de 100 metros ou a 100 metros ali no máximo. Estourando. Vamos ver como que essas munições aí se comportam. E se tem uma melhor que a outra ou não. Rapaziada, tem um viado a menos de 100 metros. Tiro foi com a ponta macia. Já caiu ali, hein. Vou correr lá pra pegar ele. Um viado só de nível 4, mas é o que eu achei. Então vai ele mesmo. Morreu já aqui na frente. Ó, deu um pulmão só. E abate rápido, 250, né? Que é o máximo. Então ele morreu no tempo bom ali. Se fosse na atualização passada, já seria o abate rápido perfeito de 100%. Foi com a ponta macia. Agora eu vou procurar outro viado vermelho a 70 metros também pra dar com a ponta de polímero e ver se tem diferença. Beleza, rapaziada. Eu encontrei outro mais ou menos na mesma situação aqui. Vamos tentar dar ali nele. Tiro dado. Vai cair rápido também. O bom que é um vira-lata igual o outro. Então não tem nem diferença. Acho que o couro dos dois é lixoso igual. Vamos lá buscar ele. Lembrando que esse tiro foi com ponta de polímero e o anterior com ponta macia. Vamos ver se tem alguma coisa boa passando ali. Não achei nada de bom. Bastante sangue. Duas marcas. Três marcas. Quatro marcas. Se eu não me engano, com quatro marcas era o máximo pra dar abate rápido na última atualização. Depois que mudou, não sei dizer. Chegamos no danado aqui. Pegou apenas um pulmão dele. O que é bom porque agora a gente pode comparar com mais clareza as duas munições. Vamos ver aqui. 250 tudo. Igualzinho, rapaziada. Então eu não vi diferença da ponta macia pra ponta de polímero nessa atualização. O que pode acontecer é de num tiro longo, muito longo, a ponta de polímero te dar vantagem. Mas pra você que tá começando agora no jogo, tá em dúvida de qual munição usar, pode usar a ponta macia. Tá matando muito. Tá matando do mesmo jeito que a ponta de polímero. E você vai gastar bem menos. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pra uma barraca e vamos pra loja pra ver as diferenças nessas munições. Eu usei aqui as munições da 7mm e da 243. Então, vamos aqui pra loja. Fuzis. Vamos achar aqui 7mm itens compatíveis. Tá aqui, ó. Projétil de ponta de polímero. Cada 10 munições custam 880. Já na ponta macia, 610. É uma economia boa. Quem tá no começo do jogo sabe que 200, 200 e pouquinho de gold, ele já faz uma diferença. Vamos ver agora. Dá 243. Deixa eu achar ela aqui. Ranger 243. Itens compatíveis. Ah, essa aqui é gratuita. Então, não vai adiantar eu olhar. Enfim. Se você tá no começo do jogo, usa essa aqui sem medo. É gratuita. Enquanto a outra você paga 530. E a diferença é mínima pra não dizer inexistente. Pelo menos nos testes que eu fiz aqui. Foi totalmente igual o resultado das duas. Vamos ver outra arma aqui, então. Vamos pegar uma arma que tem a munição bem cara. Eu acho que é 300. 300 eu não sei quanto que é a munição dela. Deixa eu ver a 3006 quanto que tá. Ó, já na 3006, 590 munição de ponta macia, 850 ponta de polímero. Então, sinceramente, pra você que tá começando, ou pra você que já joga há algum tempo, eu aconselho a testar a ponta macia. Pode ser que você goste de usar ela também. E isso a longo prazo vai te dar uma economia muito grande de dinheiro. Com o tempo vai sobrar uma graninha pra taxidermizar um animal aqui, comprar uma arma nova ali, uma mira, um item diferente que você ainda não tem. Então, eu aconselho fortemente o uso da ponta macia. A teoria das duas é que, em longa distância, a ponta de polímero se sai melhor. E em curta distância, a ponta macia se sai melhor. Mas aqui eu atirei a longa distância e a curta distância morreram praticamente no mesmo tempo. Atingi os mesmos órgãos, né? Você viu ali que um pulmão de cada viado vermelho, e deu diferença nenhuma. Então, faz o teste aí você, não vai apenas pela minha opinião. Eu dou uma dica aqui, se você quiser seguir, siga. Se você quiser testar e ver se realmente a minha dica vale a pena ou não, teste é até melhor, porque assim, às vezes, você descobre um detalhe a mais da munição, acha algum detalhe que te agrada mais ou te desagrada, e te ajuda na decisão de qual munição usar. A partir de hoje, eu acho que eu vou usar mais a ponta macia, vai me poupar uma graninha. Vou fazer umas caçadas com ela, fazer uma live com ela. Vamos ver como que vai acontecer essas caçadas aí, ver se eu me acostumo pra eu poder usar ela. Agora eu vou mandar um salve pra vocês aí na tela, e vou também mostrar alguns abates da galera lá do Discord. Se você quer que seu abate apareça aqui no vídeo, assim que você pegar um diamante, manda lá na sala de diamantes semanais, que eu vou estar mostrando aqui alguns durante a semana. Não vou mostrar muitos pro vídeo não ficar muito longo, mas alguns eu vou mostrar sim. Então bora, eu vou mostrar alguns abates lá da galera do Discord pra vocês, depois a gente vai dar os salves e encerrar o vídeo. Valeu rapaziada, até mais! Beleza pessoal, então vou mostrar aqui alguns diamantes do pessoal lá do Discord. Eu não consigo colocar todos os diamantes do pessoal, porque são muitos. Então se o seu não apareceu dessa vez, na próxima aparece, beleza? Então bora lá, o primeiro diamante aqui é do Ítalo Ramon, ele que sempre tá pegando uns bichão legal e postando lá pra gente ver. Pegou aqui uma lendária cinzenta, uma oncinha fina do fino. Belo exemplar de onça, parabéns aí pelo abate Ítalo. O próximo aqui é do Grote, que sempre tá pegando também uns bichinho da hora lá e postando. Esse aqui é um cu do menor nível 5, faz tempo que eu não pego um desse hein Grote, só na inveja aqui. Parabéns pelo abate, mano. Vamos pro próximo. Esse aqui é raro, hein? O nosso querido Recruta pegou um Oryx Macho Diamante, cara. É muito difícil pegar esse bicho. Parabéns pelo abate aí, Recruta. Tamo junto. Marrequinha aqui do meu amigo Wilds Marks, ele que sempre mata uns bichinhos legais e tá postando lá. Eu já vi que ele pegou uns búfalos essa semana aí. Pegou, tá acabando com as marreca do Parque Fernandes. Se não tem marreca no seu mapa, pelo menos as marreca diamante, ele tá acabando aí com tudo. Esse aqui é o do Zezê, Luiz Zezê. O nome dele no Discord é outro, não vou me recordar agora, mas eu sei que foi o primeiro diamante que ele pegou na vida. Ele postou lá tudo feliz e eu fico muito feliz de ver com a galera que tá começando aí. E com o tempo vai aprendendo o que precisa fazer pra pegar um diamante e quando pega o primeiro é só alegria. Então, parabéns pelo seu abate. Esse aqui é um guinuzinho do nosso brother SLA. Eu não sei se lê SLA ou SLA. Não sei como lê teu nick, mano, mas parabéns pelo abate. Sei que também foi o primeiro diamante da vida. Ele mesmo escreveu lá no Discord, o primeiro diamante da vida. Tanto que no print ali você já vê a conquista do diamante, né? Pegou o diamante e já printou com a conquista na tela. Parabéns pelo abate e que venham muitos outros diamantes pra você. Esse aqui é do Brother Extreme Gamer, mano. Pra quem não sabe, ele faz live lá no Facebook e quiser acompanhar as caçadinhas dele só colar. Pegou aqui um lendário pontuação mil só, tá? Só isso aí tá bom pra vocês, né? Um búfalo africano lendário de pontuação mil. Parabéns pelo abate extreme. Tamo junto. Abatezinho lendário aqui do Sr. Vlad, se eu não me engano, também foi o primeiro diamante dele. E um diamante cabuloso, mano. Dos chifres bem diferenciados mesmo. É um diamante que eu gostaria muito de ter pego. Em vez de abater o grande, Vlad. Parabéns pelo abate, mano. E esse aqui é um negocinho meio raro de achar também do nosso Brother PH. E pegou um chacalzinho listrado lendário. Falei pra ele que ia aparecer no vídeo. Tá aí, PH. Falei pra você, demorou, mas apareceu, mano. Parabéns pelo abate. Esse aqui é bem rarinho de se encontrar. Eu não tenho, por isso tô com aquela inveja marota. Mas tamo junto, mano. Parabéns pelo abate. Vamos pro próximo aqui. Esse aqui é especial, rapaziada. O primeiro, como diz minha namorada, o primeiro diamante sem ser pato dela. Ela joga um pouquinho tempo, mas pegou um veado vermelho aí. De pontuação 1000. E no meu mapa, durante live. Muita gente tem muitas horas de jogo aí. E ainda não tem o veado vermelho e o diamante. Às vezes tem um lendário, mas que não deu diamante. E o dela aí veio que veio bonito. De pontuação 1000. Então, parabéns, Dani. Jabba Nilson. Então, bora pro salve, rapaziada. E encerrar o videozinho aí. Obrigado pra você que assistiu até aqui. Espero que o seu nome apareça no salve. Se não aparecer, no próximo vídeo aparece. Porque não dá pra por todo mundo, beleza? Bora lá. Tchau. 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 Tchau.